Olá, meus amigos, meus queridos! Estou aqui nos bastidores do Teatro SESI, em São Paulo da Vida Paulista. Já deu o primeiro sinal, já já vai dar o segundo e o terceiro sinal, óbvio. Estou falando obviedades. Yei, 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 yei. Esse aqui é o meu figurino, pra quem ainda não viu, do romance, volume 2. Vem, cadê, vem? Fazer uma lassagem com o homem, yei, 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 Eu adoro que vocês queiram estar perto de mim, muito obrigado, eu também quero estar perto de vocês. Enfim, beijo. Obrigado. Obrigado.